Cara, eu me identifiquei bastante com o Doom, né? O Doom tem uma história muito parecida de ter bastante bitcoins em mãos e acabar vendendo, enfim. E quando eu encontrei ele no Twitter, li a história do qual ele tem fixada no perfil ali, e depois escutando ele no podcast com o João Grilo, eu falei, cara, me identifico mil por cento, né? E foi uma baita red pill isso também. E essa questão do ego principalmente. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, que eu acabei chegando na escola austríaca por conta do Bitcoin, entender o conceito ali do keynesianismo, enfim, todo o processo de emissão desenfreada de moedas, isso praticamente mudou totalmente a sua, a minha no caso, né? Visão de mundo. E falei, porra... A de todos nós, cara. Mudou a visão de mundo de todos nós, né? Exatamente, exato. E é uma coisa que você toma uma puta paulada na cabeça, sabe? Tipo, você fala, meu, é Isaac Newton debaixo da árvore lá tomando uma maçãzada, e do nada começa a brisar.